Você sabe muito bem No delírio que me traz o teu prazer Coração quase enlouquece e sai do peito Com vontade de abraçar todo o teu ser Você caiu do céu pra mim Uma estrela, uma pétala de flor O raio que explodiu em mim O desejo de viver um grande amor O sol que veio te esquentar Pela presta da janela do meu coração O meu sonho de querer estar Feito um rio me entregando pro seu mar Você sabe muito bem que estou perdido Se soltar as garras do seu coração Sem você meu mundo é frágil Feito vidro Sou brinquedo de quebrar Sem suas mãos Meu carinho vai de encontro ao seu carinho Meu calor se acende na sua paixão Você caiu do céu pra mim Uma estrela, uma pétala de flor O raio que explodiu em mim O desejo de viver um grande amor O sol que veio te esquentar Pela presta da janela do meu coração O meu sonho de querer estar Feito um rio me entregando pro seu mar Feito um rio me entregando pro seu mar O meu sonho de querer estar Feito um rio me entregando pro seu mar Você caiu do céu pra mim Um, 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 um